Música 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 Olha que te manda meu amor Que te manda meu amor Olha que te manda meu amor O que é teu é o seu O que é dança é o meu O meu amor Deixa 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 Está querendo Aprender Que eu te ensino De um jeitinho Posso ser meu Seu professor Mas só se for Devagarinho Vou aprender Mas eu te ensino De um jeitinho Que eu te ensino De um jeitinho Que eu te ensino Sem lega Ó a minha vez Mas só… Que eu te ensino Que eu te ensino Que eu não adorasse Que eu te ensino 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 Que eu me ensino Só deixa, 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 pensa, pensa Pensa querendo, aprendendo, eu te sinto com um jeitinho Posso ser seu professor, vem, só se for de tainaninho Pensa querendo, aprendendo, eu te sinto com um jeitinho Posso ser seu professor, vem, só se for de tainaninho Morreu ali, morreu ali Ele não ficou, ele não viu E a nova data, ele não ia acontecer Ele não ficou, ele não viu Ele não foi, ele não ia acontecer Ele não foi, ele não ia acontecer Eu não fui, eu não fui Não fui, eu não fui, eu não fui Deixa a cabeça em pessoas que não me achar que eu tenho Música 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 Música